Fala Corredores! Fala Corredores! Sucesso! Sucesso, hein? Estamos aqui no novo hotel Botafogo Nosso jantar de massa, primeiro jantar de massa Programa com a metragem Programa Fôlego, véspera da meia maratona do desafio da maratona do Rio Será que veio gente? Será que veio? Eu tô com medo, cara! Acho que não veio ninguém Então meu amigo, segura no sofá aí Tá começando mais um programa com a metragem Hoje o jantar de massa da maratona Programa com a metragem, programa Fôlego, novo hotel Botafogo Bora! Tchau! 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 É apetite, porque eu só penso no desafio, eu só penso no desafio que eu vivo. E aí Meus amigos, tá vendo aqui, ó, duas listas, 116 pessoas que vieram prestigiar o nosso jantar aqui no Botafogo, Novo Hotel Botafogo aqui no Rio de Janeiro, na véspera da Maratona e da Meia. Você não veio? Perdeu. Não, peraí, vamos agradecer o pessoal do Novo Hotel Botafogo, cara, por ter comprado a ideia, né, Junto com a gente, de proporcionar pro corredor um momento de integração. Muito gostoso jantar, por sinal, oportunidade de jantar pro mundo. Recomendo, hein. Ano que vem tem de novo, já me falaram aqui que a gente já tá com carta branca. Ano que vem, dois dias. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Agora vamos sortear um brilho de que o pessoal tá querendo embora, que tá cansado de comer. Vambora. Escolha um número entre 1 e 116. Escolha um número qualquer. Fala aí. 15. Vamos ver o que eu faço. Bruna de Paiva. Aê! 6. 6! Número alto 6. Ana Carolina Silveira. Oitenta e cinco. Oitenta e cinco. Oitenta e cinco é o bíblio. Oitenta e cinco. Dani e a Holanda. Errei! Aê! Eu tô acompanhado o dia. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Quanto? Gente, oi. Gente, se eu falar, tem uma coisa. Quem ganhar a camiseta da Corja tem que ir correr os 100 quilômetros do frio. Aê! 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 Se você não for, já fala isso. Ame querra. Ame querra. Já tem se zanjado aí. Elane Caruso. Eliane. Eliane. Aê, ó. Aê! Fala aí. Cento e Dez Flávio Souza Letícia Isoton Débora Santana Débora A Houseway mandou um bote de BCA 98, Ronaldo Dias Fala Ibra, fala Ibra Tá vendo, Ibra? Batei correr com ela na prova, hein? Tudo tá corroborando pra você começar a correr, tudo Segundo ticket, direto pro 100km do frio Vale 100km do frio aí, ó Vale uma inscrição? Sim, peraí então, peraí então Calma, peraí Então você vai lhe falar o número Você vai falar o número Vamos fazer Não, 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 não é chato, né? Você vai trazer pra ela que eu vou falar E você vai ganhar a camiseta e vai te ver, ó Calma aí Camiseta e inscrição É pro solo, hein? Camiseta e inscrição pro 100k Só pro 100k Não adianta que ele levar mais três e fazer mais três O total número vem controvérsio 24 Cristina Almeida Eleva! Eleva! Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Ela não demonstrou medo no olhar Não, ela falou Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Viseira da PAI 51 Luiz Arruda Ana Cláudia Mazeto Luiz Arruda Luiz Arruda A latinose da Roseray. Opa! Fez cara, né? Opa! Fez comercial, né? Tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. E agora? Escolha o número, então. Ele foi o primeiro. Foi bem, hein, meu? Adriano Atrella. Gente, ó. Ano que vem tem mais. Ano que vem é sábado e domingo, hein? Bem, pessoal, tá aí essa festa bacana. Agradecer a todo mundo que veio. 116 pessoas. A gente tava morrendo de medo de não vir ninguém. Muito obrigado. Foi uma experiência muito bacana. Conversar com gente do Brasil inteiro. Eu e o Gustavo ficamos muito satisfeitos. E quem sabe o ano que vem fazer não só na sexta, mas também no sábado pro desafio do ano que vem, 2019. Já pensou? Agradecer muito ao Novo Hotel Botafogo pela oportunidade de liberar pra gente o espaço pra fazer o jantar. Poxa, foi muito bacana. Espero que tenham gostado do vídeo. Próxima oportunidade aí, ó. De repente uma próxima prova. A gente faz jantar também. Foi muito legal. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que, de repente, nunca viu uma jantar de março, uma prova grande. Aí, ó. Próxima prova. Quem sabe não pode participar também. Faz toda a diferença. Aquele carbozinho aí. Pré-prova. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa uma quilometragem. Pra ficar bem fácil. Programa uma quilometragem com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem. Tudo junto. Pra colocar a sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. Bater papo com a galera do Brasil. Entregar e acompanhar nossos vídeos. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem. Você ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Que amanhã tem o vídeo. Primeira parte do desafio. A meia maratona do Rio. Quiet!